Olha só, está preso o namorado suspeito de matar uma mulher de 26 anos em Cascavel, na região oeste, aqui do nosso estado. Câmeras de monitoramento, inclusive, registraram o momento em que ele leva a jovem para o Matagal, onde o crime aconteceu. As imagens são fortes e mostram Tassiana sendo arrastada para o meio do mato, ainda com vida. A mulher tenta escapar, grita por ajuda, mas não consegue. Após ser arrastada, já em meio ao Matagal, a jovem é morta. Tassiana estava na casa do namorado e de lá desapareceu no domingo. O último contato feito por ela foram mensagens enviadas para uma amiga, pedindo ajuda, dizendo que Marcos estava louco. Ela envia a localização da casa e as imagens mostram o momento que as amigas chegam no local, cerca de um minuto depois de Tassiana ter sido arrastada para o mato. As imagens mostram as mulheres na rua. Elas chamam por Tassiana e por Marcos, mas não acham ninguém. Tendo em vista que as amigas chegaram com o Uber e ficaram no portão batendo palma e chamando. Um detalhe chocante do crime é que Marcos fica por mais de 40 minutos com o corpo de Tassiana no mato e só sai depois das amigas retornarem ao carro. Até que as vítimas retornaram ao Uber, ele pôde entrar em casa e teria disfarçado que a vítima não estaria ali. A PM também foi ao local, porém, mais de uma hora depois de ter sido chamada pelas amigas de Tassiana. Fazem rondas, mas não acham nada. O corpo de Tassiana só foi encontrado na manhã de terça-feira. Marcos Paulo, de 31 anos, se apresentou na delegacia de homicídios. Ele chegou acompanhado do advogado. O homem era namorado da vítima e é o principal suspeito do crime. Durante o depoimento, o suspeito da morte de Tassiana informou aos policiais que não se recordava do dia do crime. Apesar disso, ele foi preso e segue a disposição da justiça. A senhora, a gente estava discutindo por causa daquele assunto e daí ela falou que ia embora. Eu falei, eu vou te levar. Ela falou, não. Eu falei, cara, eu já fiquei na sua casa te levar. Por que você queria? Ela falou, você está alterada, eu não queria deixar você sozinha. Porque eu queria resolver um problema dela e ela não queria que eu fosse, porque o problema era dela. E ela foi comigo para ficar lá em casa para eu não ir fazer coisa errada. E daí a gente começou a discutir por causa desse assunto. Ela pegou e mandou mensagem para a gente. E eu falei, eu vou te levar. Ela falou, não, eu já mandei mensagem para a gente e a gente está vindo junto. Tá, e depois? E depois, eu não lembro, a gente estava discutindo lá na área. Aí eu fui lá e tomei mais um gole de pinga lá e daí a gente estava discutindo. O suspeito já tinha passagens pela polícia. Por não aceitar o fim do antigo relacionamento, ele incendiou a casa da ex. A mãe de Marcos foi ouvida. Ela estava na casa, mas alega não ter escutado nada e que dormia no momento do crime. O caso é tratado como feminicídio e, se condenado, Marcos pode pegar até 30 anos de prisão. Que revoltante.